O nome deste livro, Mandela, a construção de um homem, é isso mesmo, é como é que ele se construiu, porque ele escolheu chegar aos outros sentando-se dentro de si mesmo, vendo as suas próprias limitações, olhando para as suas imperfeições e percebendo que a melhor maneira de nós chegarmos aos outros é ir abraçando os outros pelo lado de luz que eles têm e percebendo que cada ser humano, cada um de nós, tem um lado de luz e um lado de sombra, tem um lado com defeitos e outro mais imperfeito e se nós abraçarmos os outros sempre agarrando-nos pelo lado de luz, o que é que nós fazemos nos outros? Multiplicamos o lado de luz, se alguém lhes agarra pelos nossos lados imperfeitos, como é que nós viajamos o tempo? Nós multiplicamos, desconfiamos, recuamos, tiramos, subtraímos, ficamos nós em ilhas de solidão, não é? Muitas vezes. E se nós formos ter com os outros primeiro e trouxemos logo doçura, o que é que obtemos à nossa volta? Temos doçura. E isto é um fenômeno tão contagiante, não é? É tão bonito e eu, quando fiz a edição do primeiro livro, fiquei comovido com os ecos que tive consecutivos no livro, desapareceu rapidamente nas livrarias.